Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que alegria estarmos juntos em mais uma aula de legislação aplicada à saúde pública, legislação aplicada ao SUS. Muito prazer, sou a professora Janaína Madruga, sou professora de saúde pública aqui do SS para concursos e hoje nós vamos falar de uma lei que é importantíssima para a tua aprovação, seja na prova de residência, seja no seu concurso. A lei que nós vamos falar, ela é do ano de 90, é a lei 8.142, uma lei curtinha, gostosinha de estudar, cujo tema fala sobre participação popular e transferência intergovernamental de recurso financeiro na área da saúde. Então vem aqui comigo, vamos juntos gabaritar e detonar a lei 8.142. Então, toda vez que você pensar ou que no seu edital cair controle social, participação popular, participação da comunidade, isso vem arraigado pela lei 8.142, que é do ano de 1990. Nós sabemos que o SUS foi criado em 88 através da Constituição Federal e que no ano de 90 saem duas leis orgânicas. A lei 8.080, cuja aula já está aí disponível para você com as suas respectivas atualizações e a lei 8.142, uma foi em setembro e a outra em dezembro, no mesmo ano. A lei 8.142, assim que você pega para analisar, a gente se depara aqui com a mensagem de veto. O que é que é essa mensagem de veto? É uma apresentação, ele está te dizendo, olha, essa lei fala sobre isso. Então, quando a gente pega a mensagem de veto, ele diz que a lei 8.142, de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Então, como é que a sociedade vai participar dessa gestão do SUS? Ele vai dizer lá na frente que é através de dois órgãos, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Então, essa lei fala de como a sociedade vai participar da gestão do SUS e, além disso, abordará as transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde. Então, aqui ele vai falar sobre o SUS, em que esse recurso pode ser alocado e como, quais são os critérios que os estados, o Distrito Federal e o Município precisam ter para receber. Então, quando eu pego a lei 8.142, eu já te apresento, já te mostro ela aqui, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre a transferência intergovernamental de recursos financeiros na área da saúde, dando outras providências. No artigo 1º, ele começa te dizendo que o SUS, que foi abordado na Lei 8.080, vai contar em cada esfera de governo, presta atenção nisso, se é cada esfera de governo, tu vai lembrar que é a esfera nacional, é o Estado, é o Município, é o Distrito Federal. Então, o SUS, que você aprendeu lá na Lei 8.080, ele vai ter em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Quais são as instâncias? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Então, aqui você sabe que existe o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, o Conselho Municipal de Saúde e também existe o Conselho Estadual de Saúde. Eu tenho o Conselho em cada esfera de governo, assim como eu tenho as conferências nacionais, as conferências estaduais e as conferências municipais. Então, ele diz, olha, o SUS da Lei 8.080 vai contar em cada esfera de governo com as seguintes instâncias, toda esfera vai ter a sua conferência e toda esfera vai ter o seu conselho. E isso acontece sem prejuízo do poder legislativo. Cuidado aqui, existem muitas bancas que quando vão fazer a questão, elaborar a questão, coloca assim, sem prejuízo do poder executivo. Se tiver executivo, tu já coloca falso. É sem prejuízo das funções do poder legislativo. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar. Falar um pouquinho pra você sobre conferência de saúde. Janaína, foi a Lei 8.142 que criou conferência de saúde? Não. Você aprendeu que em 1986 aconteceu a oitava conferência de saúde e que essa conferência é o marco na reforma sanitária. Então, se em 1986 aconteceu a oitava, logo, a Lei 8.142 não vai instituir como uma novidade. Já existia conferência. Mas qual é o marco? Qual é o diferencial que essa lei vai trazer? Ela vai estabelecer uma periodicidade? Ela vai dizer qual é o papel da conferência? Então, ela detalha, ela traz pontos organizacionais em relação a essa conferência. Pensou em conferência de saúde? Ela é igual à Copa. Ela ocorre a cada quatro anos. Esse é o máximo que você vai me ver entendendo de futebol. Então, em quatro em quatro anos você vai ter conferência de saúde, ok? Ah, Janaína, a cada quatro anos eu tenho só a conferência nacional? Não, não é em cada esfera? A cada quatro anos você terá conferência municipal, estadual e nacional. Na conferência de saúde você tem representação de vários segmentos sociais. Vou te dizer que segmentos são esses. Usuário, trabalhador da saúde, governo e prestador de serviço. Só que aqui eu terei representantes. São representantes, representantes de usuário, representante de trabalhador da saúde, representante de governo e representante de prestador de serviço, tá? Jana, o que é que a gente faz numa conferência? Eu já entendi que ela é a cada quatro anos, que ela é formada por vários representantes sociais, né? De vários segmentos sociais, usuário, trabalhador, governo e prestador de serviço. Mas o que é que eu faço numa conferência? A função da conferência é avaliar e propor. Como assim avaliar e propor? Veja, será avaliada a situação de saúde nos últimos quatro anos. Então, na conferência eu avalio como é que está a situação de saúde dessa esfera de governo. E eu vou propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos próximos anos. Então, ela vai avaliar a situação de saúde, como está a saúde. E ela vai propor diretrizes para a formulação da política de saúde. Eu avalio e eu proponho diretrizes. Quem é que chama essa conferência de saúde? Quem é que convoca? A conferência, ela é convocada pelo poder executivo. E aqui, muito cuidado. Por quê? Eu disse para você que a conferência de saúde, ela está em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do legislativo. Ok? Aí você não confunde legislativo com executivo. Aqui é quem convoca a conferência. A conferência, ela é convocada pelo poder executivo. Ou, extraordinariamente, por esta ou pelo conselho de saúde. Quem é esta? Esta, ele se remete à própria conferência de saúde. Então, eu digo, olha, quem convoca é o poder executivo. Mas, de forma extraordinária, pode ser convocada por esta, uma conferência convocando a outra, ou pelo conselho de saúde. Então, conferência de saúde, a cada quatro anos, formada por vários segmentos sociais, você vai avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política. Ela é convocada pelo executivo, ou de forma extraordinária, por esta ou pelo conselho de saúde. Agora que você já aprendeu sobre as conferências de saúde, nós iremos falar do conselho de saúde. Você viu que são duas instâncias colagiadas, conferências e conselho. Quem é o conselho de saúde? Primeira coisa que você precisa entender. O conselho de saúde, ele tem caráter permanente. Ninguém acaba o conselho, ele é permanente. É como se fosse o sobrenome dele. Ele é permanente e deliberativo. Deliberativo está relacionado ao poder de decisão. Então, o conselho, ele tem poder de decisão. Ele tem poder de deliberar. E ele é permanente. Nenhum gestor pode acabar, pode extinguir. Ele também está presente em cada esfera de governo. É um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um grupo onde as decisões são tomadas em comum acordo. Aquilo que é decidido, é decidido de modo coletivo. Quem é que participa do conselho de saúde? Nós vamos ter aqui representantes dos usuários. Usuários têm 50% das vagas. Profissionais da saúde, 25% das vagas. Representantes do governo e prestador de serviço. Esse divide o mesmo 25%. Então, perceba, usuário é relacionado, ele é igual à soma do conjunto dos demais segmentos. Espera aí, Jane, isso é aula de estudo de matemática. Calma. Usuário é 50%. Quando eu somo trabalhador, governo e prestador de serviço, vai dar quanto? Também vai dar 50%. Então, a gente chama isso de composição, composição paritária. O que é que significa composição paritária? É que o usuário, ele vai ter a mesma proporção em relação à soma dos demais segmentos. Ele não vai ser um voto vencido, ele consegue falar de igual para igual. Por isso, nós chamamos de composição paritária. Então, quando você pensar, quem é que faz parte do conselho de saúde? Usuários, trabalhadores da saúde, governo e prestador de serviço. Lembra que são representantes, ok? Ok, Jane, eu já entendi que o conselho é permanente, que o conselho é deliberativo. Já entendi também sobre a composição desse conselho. Mas o que é que o conselho de saúde faz? Qual que é o papel do conselho de saúde? Ele atua na formulação de estratégias. Estratégias sobre como colocar as políticas em prática, né? Então, ele atua formulando estratégias. E ele atua também no controle da execução da política de saúde. Ou seja, ele acompanha como a saúde está sendo executada. Inclusive, nas questões econômicas e nas questões financeiras. Então, ele atua formulando estratégias e controlando a execução da política de saúde. Inclusive, nas questões econômicas e nas questões financeiras. Então, eu digo para você que o conselho, ele formula estratégias. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. As decisões do conselho, elas são homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo. O que é que significa homologar? Homologar significa acatar, significa receber. Então, tudo aquilo que o conselho decide, porque ele tem poder deliberativo, o chefe de poder vai homologar. O chefe de poder vai acatar, vai receber. Então, o conselho de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução. Inclusive, nas questões econômicas e financeiras. Cuidado com pegadinha de examinador, que faz sabe o que? Diz assim, ah, o conselho de saúde executa a política de saúde. Não, ele não é o responsável por executar. Ele é responsável por controlar esta execução. Acompanhar como está sendo executada. Tanto o CONAS quanto o CONASEMES, que vocês aprenderam lá na lei 8080. O CONAS significa, se não aprendeu, vá lá na aula. CONAS significa, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. São secretários de saúde de âmbito estadual. O CONAS é um conselho nacional que reúne secretários estaduais de saúde. Já o CONASEMES é um conselho nacional que reúne os secretários municipais de saúde. Então, tanto o CONAS quanto o CONASEMES, eles participam do CNS. Então, aqui eu tenho CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais. Eles participam do CNS, do Conselho Nacional de Saúde. A representação desses usuários nos conselhos e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Você já aprendeu comigo o que é composição paritária. Quando eu falo composição paritária, 50% da vaga é usuário. E os demais segmentos, trabalhador, governo e prestador, também soma 50%. Então, ele consegue falar de igual para igual. Cuidado com pegadinhas. Se o examinador colocar no teu certame, composição maioritária de usuário está falso. Não é maioritária, é paritária, ok? Tanto as conferências de saúde, quanto os conselhos de saúde, terão a sua organização, terão as suas normas de funcionamento definidas em um regimento próprio. Então, se você me perguntar, quem é que faz o regimento da conferência? Quem é que faz o regimento do conselho? Vai ser regimento próprio, cada conselho faz o seu regimento. E ele elabora e aprova. Olha como ele coloca. As conferências e conselhos terão a sua organização, as suas normas de funcionamento definidas em um regimento próprio. E esse regimento, ele é aprovado pelo respectivo conselho de saúde. Agora que você já entendeu o que é conferência e o que é conselho, nós vamos falar sobre os recursos. Porque eu te disse assim, a lei 8.142 fala sobre participação da comunidade e transferência intergovernamental de recurso financeiro na área da saúde. Agora, nós vamos entender os recursos do fundo nacional em que eles podem ser alocados, em que eles podem ser gastos. Antes de eu te mostrar isso, você aprendeu já na aula de Constituição Federal, que a sociedade vai contribuir de forma direta ou indireta com a Seguridade Social. E você sabe, mais do que ninguém, que Seguridade Social significa saúde, significa assistência social e significa previdência social. Então, quando eu falo Seguridade, saúde, assistência e previdência. A parcela, o recurso da saúde, sai da Seguridade Social e vai ser depositado em uma conta especial, chamado Fundo Nacional de Saúde. Esse Fundo Nacional de Saúde, ele é administrado pelo Ministério da Saúde. Então, agora, o dinheiro está no Fundo Nacional, é o dinheiro da saúde. Em que esse dinheiro pode ser gasto? Em que esse dinheiro pode ser alocado? O primeiro item que a gente vê são as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e sua entidade da administração direta e indireta. O que isso significa, Jana? Todas as despesas de custeio e de capital serão pagas, serão alocadas com o recurso do Fundo Nacional, da administração direta e indireta. Uma outra forma em que esse recurso pode ser alocado, em que eu posso gastar esse dinheiro do Fundo Nacional, é com um investimento. Janaína, me dá um exemplo de investimento. Vamos supor, a construção de um hospital do câncer na cidade X. Isso é um investimento em saúde? É. Então, eu posso alocar o recurso nacional com um investimento que esteja prevista na lei orçamentária. Essa lei orçamentária, ela é de iniciativa do poder legislativo. Então, se eu tiver um investimento que está lá na lei orçamentária, que foi de iniciativa do legislativo e que o Congresso Nacional aprovou, o recurso vai sair do Fundo Nacional e vai para a construção desse hospital do câncer, por exemplo. Então, investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do legislativo e aprovado no Congresso Nacional. Eu já peguei questão que o avaliador colocava aprovada no Senado Federal, não é no Senado, é no Congresso, ok? Outra forma em que esse recurso pode ser gasto são com os investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. O que é o plano quinquenal? Quinquenho corresponde a um período de cinco anos. Então, quando eu falo para você, plano quinquenal, ele contempla ações para cinco anos na gestão do SUS. Então, o plano quinquenal, ele estabelece pontos, metas para cinco anos de gestão. Se o investimento está previsto lá no plano quinquenal, o recurso vai sair do Fundo Nacional e vai ser alocado nesse investimento. E, por fim, a cobertura das ações e dos serviços de saúde que serão implementados pelo município, pelo Estado e pelo Distrito Federal. Então, para as ações nos municípios, nos estados e no Distrito Federal, para as ações de saúde, para os serviços de saúde, sairá recurso do Fundo Nacional. Aí você pode perguntar, Janaína, que ações são essas? Que serviços são esses? Ações na rede ambulatorial, hospitalar. Então, envolve as ações e serviços que os municípios executam, que os estados executam. Aqui no parágrafo único, ele vai trazer que os recursos do inciso 4, ou seja, o recurso que fala da cobertura de ações dos municípios, Estado e Distrito Federal, são destinados a investimento na rede de serviços, na cobertura assistencial, na cobertura ambulatorial, na cobertura hospitalar. Então, vem para a rede, vem para os ambulatórios, vem para assistência e saúde. Será alocado o recurso aí do Fundo Nacional. Desse recurso que vai para estados e município, no mínimo, 70% vai para os municípios. Então, você viu que sai recurso do Fundo Nacional para Estado, para Distrito Federal e para município. Do recurso que sai para Estado, Distrito Federal e município, no mínimo, 70% é para o município. E o restante ficará nos estados. Janaína, eu posso dizer que é 70% no município e 30% no estado? Não, não pode. Porque é no mínimo 70%, pode ser 75%, pode ser 80%. Então, o que é que ele diz? No parágrafo segundo do artigo terceiro. Os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% ao município e o restante aos estados. Então, no mínimo, 70% aos municípios e o restante aos estados. Esse recurso que vai para municípios, estados, Distrito Federal, ele é repassado de forma regular, ou seja, é contínua. Ele é repassado de forma automática, seja para os municípios, seja para os estados, seja para o Distrito Federal. Então, você viu que o recurso pode ser alocado em quatro itens. Com as despesas do Ministério da Saúde, com os investimentos que estão previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Legislativo e aprovado no Congresso, com o investimento do Plano Quinquenal e com as ações e serviços do município, do estado e do Distrito Federal. Que esse recurso entre município, estado e Distrito Federal, no mínimo 70% vai para os municípios e o restante vai para os estados. Que é um repasse regular, que é um repasse automático. Com essa verba, com esse recurso que o município recebe, eles poderão estabelecer consórcio. Eles poderão firmar consórcio. O que é consórcio? É um acordo entre municípios para execução de ações e serviços de saúde. Então, com esse recurso, o município pode usar, pode realizar consórcio. Vou te dar um exemplo. O município X não tem hospital, mas o município vizinho dele tem um hospital municipal. Então, ele vai lá e faz um consórcio. Toda vez que o usuário dele precisar, ele manda para o município vizinho e paga a este município pelo serviço que foi ofertado. Isso é um exemplo de consórcio. É um acordo entre municípios para execução de determinadas atividades em saúde. Então, os municípios podem estabelecer consórcio, remanejando entre si as parcelas do Fundo Nacional. Agora que você já aprendeu em que o recurso pode ser alocado, você vai trabalhar como esse recurso, qual é o critério que o estado, que o município, que o Distrito Federal precisa ter para receber esse recurso. Para receber, tem algum pré-requisito, Janaína? Tem. Então, quais são os critérios para receber? Você viu em que pode ser alocado. E agora a gente vai ver para receber o que é necessário. Só recebe recurso, só recebe o repasse quem tiver um fundo de saúde. O que é um fundo de saúde? É uma conta especial que cada esfera de governo tem, onde o recurso da saúde é depositado. Então, se não tiver fundo de saúde, não tem como receber o recurso. É necessário ter um fundo de saúde. É necessário ter também um conselho de saúde com composição paritária. O que é que conselho tem a ver com recurso, Janaína? Tudo. Conselho de saúde com composição paritária. O que é que isso significa? Veja bem. Eu preciso ter um conselho e esse conselho tem que ser formado. 50% para o usuário, 25% para o trabalhador de saúde, 25% entre governo e prestador de serviço. Então, quando eu falo aqui do conselho de saúde, eu estou te dizendo que o conselho vai ser um requisito para receber recurso. Por quê? Porque o conselho de saúde realiza o controle, inclusive das questões econômicas e financeiras. Só recebe recurso quem tiver um plano de saúde. Plano de saúde é onde você coloca todas as ações que você irá realizar. Então, o recurso vem com base nesse plano. Você está pedindo dinheiro do Fundo Nacional para quê? Então, para receber o recurso, os municípios, os estados, o Distrito Federal, precisa ter um plano de saúde. Precisa também possuir um relatório de gestão para permitir o controle desse recurso. Então, tem que ter um relatório de gestão para acompanhar se o recurso está sendo empregado na finalidade a qual ele foi prevista. É necessário também uma contrapartida no respectivo orçamento. O que é essa contrapartida? A gente aprendeu que o estado, de todo o recurso que ele entra, que ele entra não, que ele recebe, né? De todo o recurso que entra no estado naquele ano, naquele respectivo exercício financeiro, no mínimo 12% tem que ser investido na saúde. No município, de todo o recurso que entra, no mínimo 15% tem que ser investido na saúde. Então, ele vai observar a contrapartida dos recursos de saúde no respectivo orçamento. O que é que significa essa contrapartida? Quanto está sendo investido com recurso próprio na área da saúde? Também nós teremos a comissão para a elaboração do PCCS, o Plano de Carreira, Cargos e Salário. Então, nós teremos uma comissão para o Plano de Carreira, Cargos e Salário com um prazo de dois anos para a sua implantação. Então, nós teremos comissão para a implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salário com um prazo de dois anos para a sua implantação. Janaína, se o município não atender esse pré-requisito, se o estado não atender esse pré-requisito, o que é que vai acontecer? Se o município, se o estado, se o distrito federal não atender esse pré-requisito, o recurso será repassado respectivamente para a esfera superior. Como assim, Jana? Se o município não atender esse pré-requisito, não tiver um fundo, ou não tiver um conselho paritário, ou não tiver um plano, ou não tiver um relatório de gestão, ou não tiver conta partida, ou não tiver uma comissão para a elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salário dos Servidores, Se o município não tiver um desses itens, o recurso que era do município será destinado ao estado, o recurso vem para o estado. Já se o estado não atender a um pré-requisito desse, o recurso que era do estado vai para a esfera acima, ou seja, vai para a união. Então, o não atendimento pelos municípios, pelos estados, ou pelo distrito federal, dos requisitos estabelecidos nesse artigo, vai implicar que os recursos concernentes sejam administrados pelo estado, pelo distrito federal, pelo estado ou pela união. Pelo distrito federal não, pelo estado ou pela união. E aí perceba que ele usa respectivamente. Então, se o município não atender, o recurso vai para o estado. Se o estado não atender, o recurso vai para a união. Tranquilo? E o Ministério da Saúde, mediante portaria, é autorizado a estabelecer as condições para aplicação dessa lei. Então, aqui, se o município não atender, se o estado não atender, o recurso vai para a esfera acima. Se o município não atender, vai para o estado. Se o estado não atender, vai para a união. De forma respectiva. E o Ministério da Saúde, através de portaria, é quem vai estabelecer as condições para que a lei 8.142 seja aplicada. E assim, nós chegamos ao final da lei 8.142, barra 90. Uma lei curtinha, gostosa de aprender, que fala sobre a participação da comunidade por meio dos conselhos e conferências, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Na próxima aula, nós vamos fazer um bloco de questões sobre essa lei. Fica ligado e eu te espero lá.